Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. E bom, tropa, hoje a gente vai terminar de raidar essa base aqui, tá galera? Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, bem, a gente lançou quase 20 mísseis MLR aqui, tropa. E eu acabei errando aí, né galera, a localização de onde eu ia lançar os mísseis. E acabei derrubando apenas o muro, tá? A base deu um pouco de dano ali, mas só que como tem luxo no gabinete, então a base vai conseguindo se restaurar sozinha, tá tropa? Então tem que raidar esse aqui o mais rápido possível. Já trouxe um pouco do meu loot aqui, né galera? Trouxe 10 C4, algumas munições explosivas que eu tinha lá na base, e bomba óleo também. Eu vou raidar pelas portas ali, galera, onde está a porta lá embaixo da escada. E vamos ver o que a gente consegue fazer por ali, tá? Coloquei uma escadinha aqui já, ó. Lá embaixo, galera, tem tipo uma escada em espiral, uma escada que fica... Esse negócio aqui, ó. Essa escada redonda aqui, galera, é tipo uma espiral. Tem uma porta aqui onde a gente vai raidar. Aqui, ó, essa porta aqui. Tá, deu um pouquinho de dano nela, tropa, mas só que deu dano mais foi no muro, né? Ih, galera, pera aí, eu acho que eu coloquei bomba na porta errada. Meu Deus, ah, bamba! Ih, galera, eu acho que eu coloquei a bomba na porta errada, é na porta que vai pra fora, que é dali, eu acho. Não, acho que tá na porta certa. Eu acho que é na porta certa, tropa, essa aí mesmo. Ah, bamba! Acelera, acelera, acelera. Será que eu morro aqui, galera? Acho que não, né? Não, porque eu tava aqui antes. Não, tava mais pra cima. Ah, bamba! Eu posso tá ficando duro, mas essa C4 tá demorando um pouquinho mais pra explodir. Aí, só foi falar e explodiu. Beleza, cadê, cadê, cadê? Tem uma trepa aqui também, galera. Ih, merda, raidei a porta errada mesmo. Meu Deus, a platina fazendo platinagem aqui. É, outra porta aqui, galera. Meu Deus do céu. Como é que eu não vi isso? Ah, mas vamos lá fazer o quê? Platina sempre fazendo platinagem, né, tropa? Se platina não fazer platinagem, não é platina, né, bem? Aí é bronze. Platina! Ah, o bronze! Já saiu do bronze hoje, Platinovski. Explodiu-se. Ah, bamba! Cadê, cadê? Tinha uma trepa aqui. Ah, a trepa explodiu também. Beleza. Ah, galera. Os caras fez tipo um forte, ó. Igual eu fiz na minha bola uma trapzinha aqui. Falou de trap, tem outra aqui. Ó, tem a porta aqui, né, galera. Os caras tão mandando o loot pra dentro. Então o loot deve tá ali mesmo, tropa. O que eu vou fazer? Vou pegar as outras C4 aqui. O problema é que agora não dá mais as 8 C4, né, tropa? Já gastei duas na porta errada. Se não tivesse raidado, tá vendo? Se não tivesse raidado a porta errada, teria 8 C4. Aqui, 8 C4 na parede de estilo, né, tropa? Na parede de metal de alta. Parece que tem um cara aí, galera. Deixa eu dropar a C4 aqui dentro. Tem um cara aqui perto, ó. Que não dá counter raid. Olha lá, olha lá, ó. Que não roubar o helio, ó. Se ele chegar perto do helio, tá bom, ó. Não toma da centro. Platinho! Que foi isso, ladrão de helio? Você volta aqui, seu vagabundo. Ah, agora ele correu. Achei que ele tinha morrido na centro. Não morreu, não. Mas eu também coloquei Thompson, né, tropa? Pra poder... Na centro ali, mas só pra poder tirar os caras de perto mesmo. Bom, mas aqui eu devia ter colocado a capa pro lado de cara, né, tropa? Eu fico pro lado das costas, né? Mas enfim, vamos terminar nosso raid aqui. O cara já vazou embora. Abamba! 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 Eu espero que dê pra reta. Não vai dar, galera. Vai faltar dois C4. Bom, mas eu tenho uma... Uma hot ali. Abamba! 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 Vamos ver quanto dividido vai faltar. Beleza? Vamos dar uma olhada em quanto dividido vai faltar. Ah, faltou pouca coisa, galera. Vou colocar uma... Uma fundação aqui, tropa. Vou colocar outro rastreador pra... Caso os caras não der contrair, né? Que aqui, como tinha um muro, então não deu pra mim fazer muito perto. Agora eu consigo fazer mais perto. Então vou colocar um rastreador aqui na entrada da porta ali onde eu fui raidar. Beleza? Vou colocar aqui, esse... Essa arma aqui é boa demais, galera. Vou colocar ela no rastreador. É até melhor do que a AK. Eu acho ela melhor do que a AK, galera. Porque a AK, ela atira meio rápido demais. Ela é muito fácil de acabar a munição. Já quebrou muito fácil também, né? É uma arma porcaria. A AK é só realmente pra quem é profissional dela mesmo, galera. Que treina muito tempo e joga muito tempo. Não tem mais de 5K de horas. Será que quem é novato igual eu assim, galera? Não compensa jogar de AK, não. Vou colocar direto aqui mesmo. Tá carregando. Tem carga, ainda tem. Beleza? Então é isso. Tem uma rocket aqui, mas só tem uma bazuca. Uma bala, né? Nossa, essa bazuca faz barulho muito alto. É, agora vamos pegar a bomba óleo aqui. Vamos terminar de raidar na munição, tropa. É o jeito, né, bem? Platina fazendo platinagem. Ah, mano! Ah, vai dar. Vai dar pra raidar de boa. Caraca, não explodiu ainda? Opa, só 20 de vida. Boa. Quebrou, quebrou, beleza. Ué, quebrou e a parede não sai? Ué, como assim? Ah, tá. É bug. Ah, bug. Ah, o loot, meu amigo. Chegamos no loot. Platina! Ah, loot! Meu Deus, eu tenho de arma. Vou jogar tudo fora. Vou pegar só a K mesmo, que é pra me raidar. O que é isso aqui? Opa. Mas a munição preta eu nunca tinha visto não, galera. Essa de nossa granada. Essa é a arma que eu vou jogar tudo fora, galera. Não vou levar nenhuma. Já vou jogar... Opa! A trap! Filha da mãe. Beleza, galera. Já voltei aqui e peguei meu loot. Vou usar logo um kitzinho aqui, né, bem? A trap aqui do lado, galera, ó. É porque quem raidasse pela porta, ele dava de cara com a trap, né? Vou pegar meu loot aqui. Mas, galera, isso aqui é uma granada... Munição de lançador de granada de bomba mesmo. Eu não tinha visto dessa ainda. Eu só tinha visto uma vermelha, que é a munição 40mm de lançador de granada. E a granada de fumaça. Nossa, o tanto de item aqui, galera. Meu Deus. Vou jogar... Vou pegar só algumas coisas pra poder fazer peça, né, galera? Peça e metal de alta, né? O gabinete deve estar atrás de algumas portas dessas daí, troca. Deve estar essa porta, aí deve ter alguma porta pro lado. Mas não vou raidar gabinete, não, galera. Eu vou pegar só esse loot aqui mesmo e vou vazar daqui. Beleza, beleza. Vamos ver se tem loot de raid aqui também, galera. Se tiver loot de raid, ele continua raidando com o próprio loot dele, né? E eu já não tenho mais loot, né, troca? Infelizmente. Opa, olha que bonito, galera, essa... LR300. Caraca. Muito bonito, troca. Meu Deus, é um baú de pedra. Vamos jogar tudo fora. Ai, jogar tudo fora. Os partidos devem ficar doidos. Meu Deus, nós estamos jogando esse loot tudo fora. Mas eu vou fazer o que com esse loot, personagens? Nossa, minha base tá full, não tem o que fazer mais. Até madeira eu prefiro levar no lugar de pedra, porque minha base não tem lugar de pedra, né? E nem madeira. Madeira é só pra colocar no gabinete. No gabinete não, nas forjas, né? Jogar tudo fora. Por isso aqui eu vou pegar só o que dá pra fazer peça mesmo. Comprar L, né, bem? Já sabe, o L na mão do Alfa não dá nem pra dois minutos. Vou falar comprar, na mesma hora que você compra, já cai direto no barranco. Nossa, eu tô tendo de roupa. Opa, roupa com skin aqui, ó. Essas roupas aqui de skin eu vou levar, galera. Também que não tem a mãozinha, ó. Achei que tinha a roupa completa. Não tem a mãozinha. Põe nem a calça e a camiseta também não tem, né? Mas eu vou levar assim mesmo. Ó, o rasmat de militar. O que mais tem aqui? Acho que eu já olhei em tudo. Vou redar aquela porta ali também, galera. Eu vou redar essa porta aqui. Arriscar, né, troll? Vai que o gabinete tá ali atrás, né? Eu acho que não vai estar ali não, galera. Porque senão a treba não estaria virada pra porta, né? Porque ninguém vai redar do gabinete pra fora, ó. O cara vai redar de fora pra dentro, né, tropa? Igual eu fiz. É, eu só vou dar isso aqui mesmo. Eu vou voltar aqui e pegar mais um pouco desses lootzinhos aí, galera. Com mais cuidado, ver se não tem ninguém aqui cuidando, né? Beleza? Tem ninguém aqui. E agora tem que acelerar também, galera. Porque aquele cara lá já falou na rodada de guerra de onde que tá raidando. Aí já sabe, né, bem? Tomar aqueles counter raid insano, tropa. Como é uma base grande, então os caras imaginam que vai ter muito... Que tem muito loot de raid, né? E muitas das vezes não tem também, tá, galera? Só que os caras vão usar o loot de raid deles pra raidar meu jarvan, né, galera? Pensando que eu peguei todo o loot de raid daqui. É isso aí. Vamos raidar essa porta aqui e vamos ver o que tem atrás. Batinho! Ó o raid! Peguei mais esse aqui, ó. Fazer tudo pra fazer peça e metal de alta. Beleza? Caraca, essa porta é dura pra caramba pra quebrar, viu? Eixi, nossa. Quebrou a arma já. Ô porcaria de arma, viu? Meu Deus do céu. Olha, eu peguei a granada de lance aqui, ó. Eu levei ela na base pra poder aprender, tropa. Só que não tem como aprender ela. Ó, 31 de vida. Caraca, foi 31 de vida ainda. Beleza? Vamos levar esse loot ali. Já vamos voltar aqui, né, bem? Vamos levar esse loot lá pra base, galera. Levar o loot mais importante, né? Porque senão eu tô com medo daqueles caras virem aqui dar contra a raio, tropa. Aquele carinha já saiu correndo aqui, já avisou na rodada de guerra. Então eu tenho que ir meio acelerado lá pra base, levar o loot importante. Deixar só as peças ali mesmo, que vai encher. Vai dar umas 3 reais só de peça. Pra triturar. Pelo menos assim, se eu for o Ipadro no Jarvan, pelo menos os caras não pegam do time por dentro, tropa. Vai pegar só peça mesmo, só porcariada, né? Meu Deus do céu, meu L, meu L. Não! Porcaria, 10. Pula! Pula, não adiantou nada, o L virou. Carnícia, velho. Parece uma bomba. Eu andando de L, tropa, já tive a conclusão. Não tem jeito. O Alpha andando de L, bem, é uma bomba ambulante. Uma bomba voadora, né? Que não tem jeito, galera. Eu não consigo pousar. É só pô... É só caindo. Agora acabou. Só tinha duas balas. Aí eu levei lá na base, galera, pra ver se dava pra prender. Não tem como aprender essa bala, tá? Dá até jogar estilento aqui, ó. Beleza. Opa, tem outro baúzinho ali. Ah, galera. Acho que vai ter outro compartimento desse aqui, do lado de lá da base. Ou não vai ter nada também. Pô, bem que agora acabou meu luxo de raio, né, tropa. Tem que farmar de novo. Ei, meu Deus. Vai ter mais umas 5 portas ali ainda. Pô, aí vai ter outra parede igual a terra, né, tropa. Vou quebrar tudo isso distante aqui. Vai quebrar esses baúes tudo, deixar tudo sumir. Pra poder não ter perigo de alguém vir aqui pegar esse luxo, né, tropa. Não tem como colocar a porta nem nada. Então eu vou deixar meu jaravão ali fora com as portas. Com, quer dizer, com o rastrador, essas coisas. Pra deixar que ninguém venha aqui dentro pegar esse resto de loot. Eu não me quero pegar porque eu já tenho muito na base, né, tropa. Mas só que também não vou deixar ninguém pegar, né. É isso aí, galera. Terminando de raidar a base. Bom, pelo menos um lado da base, né, tropa. Porque eu provavelmente, pelo que eu tô vendo essa base aqui, galera. Eu acho que ela tem outro compartimento igual esse. Só que daí é outro tipo de loot, né. No caso é loot de raio, essas coisas. Eu acho que vindo pelas portas ali, tropa. Raidando pelas portas, a pessoa que estivesse raidando, no caso teria que escolher. Eu acho que vai ter outro lado daquele lá, do lado de cá, ó. No caso, se você fosse raidar pelas portas, você ia chegar numa hora que ia ter uma porta na esquerda, outra na direita. No caso, uma da direita ia vir pra cá, pra esse tipo de loot. E a porta da esquerda iria pro... ... Obrigado.